Eu quero ver na cadeia por 40. O senhor vai pegar 40 anos de xadrez. O senhor vai pegar 40 anos de xadrez. 40 ou mais. Deixa de ser inocente, Carlota. Deixa de ser inocente, Carlota. A justiça, a justiça brasileira é uma mãe. É uma mãe. Só as saídas temporárias pra o dia dos pais, dia das mães, dia de finado, entendeu? O preso brasileiro, Carlota, passa mais na rua do que na cadeia.